Bom dia, querida igreja, manhã de sábado, chegamos aí ao nosso último encontro, desejoso de que você possa ter pensado bastante a respeito do futuro, deixando um pouco de lado as preocupações presentes, as perdas, a dor, o sofrimento, esse estado caótico de pandemia, esse estado de corrupção política e tantas coisas que chegam à nossa alma, drenando a nossa energia, a nossa alegria, deixando a gente sem esperança. Eu gostaria de hoje lembrar você a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele se apresenta ao apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu quero ler, então, os versículos 5 a 7 de Apocalipse, capítulo 1, que diz assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Gostaria de finalizar a nossa semana lembrando a você que nos acompanhou diariamente sobre a pessoa em quem nós temos crido, a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que foi, como diz o versículo 7, transpassado de forma injusta pela humanidade, aquele que é descrito como sendo soberano dos reis da terra, aquele que é o primogênito dos mortos e por ser o primeiro a ressuscitar, assegura a mim e a você também a certeza da ressurreição futura. Eu gostaria de lembrá-lo que o final da história nunca é triste. O final da história sempre é vitorioso, alegre e triunfante. Não importa os momentos de tribulação. Eles, como diz Paulo na sua carta, são leves, são momentâneos, são passageiros. Mas olhe os seus olhos, fixe os seus olhos ao nosso Salvador, aquele que ressurgiu dentre os mortos, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mal. E se apegue a ele. Volte os seus olhos para o futuro e usufrua de toda esperança que Cristo Jesus nos oferece. Que Deus o abençoe.